Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar esse momento de leitura. A boa de hoje, O Poder da Kabbalah de Erruda Berg, certo? A parte 19 de um total de 20, vencendo o jogo da vida. Bora para a leitura? Bora para a nossa leitura. Então, vamos lá. A arte de se tornar Deus. Até agora, aprendemos que no mundo sem fim existia e ainda existe toda e qualquer forma concebível de plenitude. Isso inclui a plenitude que obtemos por meio de música, arte, arquitetura, dinheiro, cinema, jogos, negócios, história, comida e todo e qualquer empreendimento humano. Toda essa plenitude nos foi originalmente oferecida gratuitamente. Mas o gene de Deus em nossa alma nos impeliu para que quiséssemos nos tornar criadores de nossa própria plenitude. Essa é a causa subjacente que faz com que em nosso mundo escritores amem escrever, cantores amem cantar, inventores amem inventar, cientistas amem descobrir, arquitetos amem desenhar, construtores amem construir, alfaiates amem costurar, empresários amem fazer negócios e músicos amem compor. Essas são algumas das muitas maneiras de os seres humanos se tornarem como criador. Invenções, música, poesia, histórias, descobertas e toda a infinita sabedoria da vida já estavam contidas no mundo sem fim. Mas nós dissemos adeus, escondas. Assim, toda a luz foi escondida atrás de uma cortina e agora nós a buscamos novamente em nossas vidas. No momento em que redescobrimos, expressamos a centelha de divindade de nossa alma e atingimos o propósito da vida. Mas como já descobrimos, existe um grande ser. Se cairmos na ilusão muito convencente de que somos nós próprios os únicos criadores de nosso sucesso e se alcançarmos todas essas formas de plenitude por meio de nosso ego, vamos encarar a verdade. Todos nós fazemos isso a maior parte do tempo. Toda a luz que criamos irá para o adversário. Nesse caso, é claro, recebemos uma dose rápida de prazer que inebria nosso ego, mas depois somos deixados no escuro. E o adversário fica muito mais forte. No final, somos atacados por ansiedade, ficamos dependentes de drogas, somos acometidos por insegurança crônica. Talvez venhamos a ter problemas em desempenhar nossa função como pais ou mães. Ou nos tornamos parceiros, desconectados e nosso casamento desmorona ou passa a ser uma relação tediosa e sem paixão. Nossas realizações nunca são suficientes e continuamos a nos sentir vazios. Entretanto, quando dominamos nosso ego e reprimimos nossas reações, nós nos tornamos proativos, exatamente como Deus. E o sucesso e a alegria passam a ser incondicionais, sem limites e merecidos. E o melhor de tudo é que trazem uma satisfação profunda e duradoura. É assim que o jogo da vida funciona. Perguntas sobre esse jogo. Muitos séculos se passaram e parece que o adversário continua a ganhar o campeonato, temporada após temporada. Há milênios, incerteza e dúvida têm sido pragas recorrentes. Na busca pela felicidade, o mundo tem se mantido constantemente focado nos resultados e não na resistência. E assim, ao invés de estar se banhando na luz, encontra-se inundado de escuridão. O que o Zohar diz sobre a maneira como esse jogo da vida finalmente termina? Tenha em mente que quando o jogo da vida acabar, isso não significará o fim da civilização. Significará o fim da morte, da dor e do sofrimento. Será a derrocada do adversário. A humanidade terá vencido o jogo e teremos alcançado a paz mundial e a plenitude permanente, muito além de qualquer coisa que possamos atualmente conceber ou imaginar. Então, como aplicar os princípios da Kabbalah aprendidos até este ponto ao mundo como um todo? Período final do jogo. Eu nunca dei o inferno a ninguém. Apenas lhes digo e eles pensam que é o inferno. Apenas lhes digo a verdade e eles pensam que é o inferno. R.S. True. De acordo com o Zohar, o ano de 5760 no calendário lunar marcou uma nova era sem precedentes na história da humanidade. O Zohar descreve essa nova era com duas palavras, desgraçados e abençoados. O ano de 5760 corresponde ao ano de 2001 no calendário gregoriano. Desgraçado é aquele que estiver presente nesse tempo e abençoado é a porção daquele que estiver presente e que terá condições de presenciar esse tempo. Desgraçado é aquele que estiver presente nesse tempo, porque enquanto o sagrado, bendito seja ele, vier nos visitar, ele contemplará as ações de cada um e de todos e nenhuma pessoa justa será encontrada, conforme está escrito. E eu olhei e não havia ninguém para ajudar. Isaías 63 e 5. E quantos infortúnios sobre infortúnios existirão? Feliz é aquele que estiver presente, porque quem estiver presente nesse tempo e tiver certeza, merecerá a luz de alegria do rei. Com relação a esse tempo está escrito E os purificarei como se purifica a prata e os provarei como se prova o ouro. Zacarias 13, 9. Zohar, Chemote 15, 96, 97. Desgraçado refere-se a um tempo de grandes tumultos, terror e dor, afetando-nos tanto pessoalmente como globalmente. Através dessa era de tormento, o ego será erradicado da nossa natureza. Uma intensa pressão finalmente quebrará a determinação do adversário e, enfim, reconheceremos o valor e a sabedoria associados à resistência e à consciência. Tratar os demais com dignidade se tornará um requisito para a nossa sobrevivência. Esta é a quinta edição do livro O Poder da Kabbalah. Quando escrevi este livro em 2001, incluí os exemplos de devastação que o Zohar predisse cairiam sobre nós. Hoje, em 2011, é devastador constatar a precisão dessas previsões kabbalísticas. Imagina agora, né? De acordo com os kabbalistas, durante esse tempo de desgraça, nosso sistema imunológico será atacado. Olha aí, nós, na pandemia, doenças antigas e de variedades novas nos atormentarão. Isso aqui está escrito em 2011, tá? Não está escrito hoje, em 2022, não. No nível global, haverá guerras, atos de terrorismo, de destruição do meio ambiente, de degradação da nossa água potável, além de outras calamidades que afetarão toda a humanidade. Ao passar por essas tragédias, diversas tragédias pessoais e globais, acabaremos percebendo que os tesouros adquiridos através do ego são ilusórios e passageiros e que seu preço é muito alto. A humanidade irá finalmente se recompor quando o mundo ao seu redor estiver tragicamente dilacerado. Perceberemos, finalmente, que o único inimigo existente é o adversário e não um determinado ser humano ou uma determinada nação. Fim dos dias Embora os relatos do Zohar pareçam estar se tornando realidade de forma bastante incomum, eu confesso que não sou muito amigo de profecias espirituais ou previsões. A verdade é que, atualmente, o mundo está passando por muito sofrimento e vem passando por muita dor e sofrimento ao longo de todas as gerações. Mas o que realmente me empolga nas palavras do Zohar é que elas também nos dizem como parar todo esse sofrimento e como mudar o nosso futuro para melhor. E isso nos leva à explicação do Zohar para o termo abençoados. Os abençoados Abençoados refere-se a um tempo de paz, tranquilidade, iluminação e plenitude eterna. Doença será uma coisa do passado. Ó nós aí na nova terra, hein? Hum, será que chegaremos lá na nova terra? O caos não mais existirá. A alegria estará em todos os lugares. E ao ter completado sua tarefa, o anjo da morte, o adversário, se tornará o anjo da vida. Exatamente o oposto de desgraçados. Qual é a mensagem, então? Ambos os destinos podem existir simultaneamente? Sim. Ambos os destinos são as opções para nós escolhermos usando o nosso livre-arbítrio. Como controlar nosso destino? Como garantir que estejamos no universo dos abençoados e não no universo dos desgraçados? O jogo vai acabar de qualquer maneira. Alcançaremos o destino supremo da felicidade. Nosso livre-arbítrio é que decide como vamos chegar lá. Podemos remover o pão da vergonha através de sofrimento constante. Ou podemos atingir nosso propósito de superar o ego através da prática proativa e alcançar a plenitude por meio de nosso próprio esforço. As circunstâncias de nossas vidas e as condições globais dependerão das ações individuais e coletivas da humanidade. O estado do mundo é meramente a soma total das interações de seus habitantes. Buracos negros no espaço, tornados, dias ensolarados, mares tranquilos, paz entre as nações, lugares disponíveis para estacionarmos nossos carros. Tudo tem relação com as interações entre os seres humanos. O Zohar ensina que a Terra é o centro do universo e que nossas ações espirituais, reativas ou proativas, dirigem o cosmos. Desde nossos mais queridos amigos até nossos piores inimigos, todos nós estamos conectados uns aos outros em um nível mais profundo da realidade. Quando as ações intolerantes acumuladas dos seres humanos se tornarem suficientemente numerosas, elas criam uma massa de negatividade que bloqueia a luz e flui da realidade dos 99% para nosso mundo do 1%. É assim que nasce o caos. O simples e reativo ato de gritar com o nosso amigo, de falar com desconsideração com o nosso cônjuge ou de enganar alguém nos negócios faz a balança pender para o lado dos desgraçados. Da mesma maneira, todo ato de resistência faz com que toda a existência venha a pender para o lado dos abençoados. Agora sabemos que a violência no mundo não é aleatória. Doenças não são ocorrências ao acaso. O terrorismo não é a loucura mal entendida. Terremotos não são atos de Deus. Todos os fenômenos negativos nascem da escuridão criada por nosso comportamento reativo coletivo. Conhecer e incorporar essa difícil verdade no interior de nosso ser não é fácil, mas é o pré-requisito para se efetuar a mudança verdadeira. Lembre-se do que aprendemos nos capítulos iniciais deste livro. A criação do mundo físico aconteceu quando nós, o conjunto das almas da humanidade, rejeitamos a infinita luz de plenitude que nos havia sido originalmente concedida pelo Criador. Fizemos isso para ter a oportunidade de merecer e de criar a plenitude através de nosso próprio esforço. Além disso, da mesma forma que um atleta precisa competir para dar sentido ao conceito de vitória, o adversário foi criado para nos desafiar durante esse processo. O adversário empregará o tempo para atrasar a recompensa por nosso bom comportamento, de tal forma que acreditaremos erroneamente que ser bom não compensa. O adversário empregará o fator tempo para atrasar o tempo para atrasar o pagamento por nosso comportamento reativo, de tal forma que acreditaremos erroneamente que não há justiça verdadeira nessa vida. Podemos agora utilizar a sabedoria e o insight que aprendemos para desmascarar essa ilusão e ver o quadro inteiro, não apenas algumas partes isoladas do tudo. Cabe a nós escolher um desses dois caminhos para ver o resultado final, para que o resultado final seja a paz mundial eterna. A autoindulgência do viver egocentricamente ou a transformação espiritual, desgraçados ou abençoados. De acordo com o Zohar, ambas as realidades existirão lado a lado no século XXI. As áreas cinzentas da vida desaparecerão. Uma linha será desenhada na areia. Aqueles que abraçam a transformação espiritual, saindo do comportamento reativo para o proativo, viverão em uma bolha de serenidade, embora o mundo ao seu redor possa estar desabando em destroços e ruínas. Essa é a promessa da Kabbalah. A escolha é nossa, sempre foi. E assim a gente vai ficando por aqui, nesse quase fim do livro. Tá gostando? Então deixa o seu like, assim eu fico sabendo se você tá gostando. O YouTube fica sabendo se você gosta desse tipo de conteúdo. É jogo do ganha-ganha. Se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, compartilha esse vídeo com a sua família, com os seus amigos. Aqui embaixo tem os links das minhas redes sociais e aqui em cima tem uma playlist com todos os trechinhos de O Poder da Kabbalah, já lidos até aqui. Bom, espero que vocês fiquem bem. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau, 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 tchau.